Dá uma olhada, nossa senhora, olha meus amigos, quebrou, quebrou a parte, nossa, caiu o posto, caiu o posto, caiu o posto. Meu Deus do céu! Posto de gasolina desaba durante tempestade na Bahia. Olá meus amigos e amigas, muito obrigado pelos novos inscritos aqui no canal e se você ainda não se inscreveu se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações para que você possa receber novos vídeos em primeira mão. Olha só pessoal, um caminhoneiro filmou o momento no qual um posto de gasolina desabou na cidade de Poções no sudoeste da Bahia, por causa das fortes chuvas registradas na região na tarde dessa terça-feira 25 de janeiro. Conhecido por transmissões das estradas brasileiras no YouTube e o responsável pelo vídeo apelidado de Zé Luiz da Atena dos Caminhoneiros, narrava a situação das precipitações no posto reforço localizado no quilômetro 768 da BR-116 quando foi surpreendido por uma ventania. Outra filmagem feita pouco após a queda do teto mostra os escombros retorcidos em cima de alguns veículos. O posto caiu por completo e eu estava exatamente fazendo a filmagem enquanto aqui o posto caiu tudo caiu em cima das carretas, afirmou o cinegrafista. Em nota a Prefeitura de Poções informou que o gerador de energia da UPA 24 horas do município foi atingido por uma descarga elétrica. Logo em seguida devido a queda do teto do posto e de cabos de energia de postes do entorno, a Coelba, companhia de eletricidade do estado da Bahia, realizou o desligamento da rede de energia. A energia elétrica foi reestabelecida em menos de uma hora e não comprometeu o atendimento de pacientes na UPA segundo as autoridades. Ninguém ficou ferido no desabamento do posto e apesar de registrar o destelhamento de algumas casas a Prefeitura de Poções também não registrou feridos por causa das chuvas em outras partes da cidade. Por volta das 5h30 da tarde do dia 26 de janeiro os escombros do posto continuavam sendo retirados do local. Não há previsão para que as operações sejam retomadas. A Secretaria de Assistência Social informou que não houve registro de desabamento de casas e de famílias desabrigadas ou desalojadas com as chuvas desses últimos dois dias. Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.